Eu venho comentando com vocês aqui sobre o bom trabalho que a Rebellion tem feito com Sniper Elite 5 e agora finalmente chegou a atualização que a comunidade toda tava esperando, então vamos lá. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite 5 e a nova atualização com mais de 40 GB aí que tá chegando pra todas as plataformas pra poder corrigir um monte de coisa que a comunidade vinha pedindo desde o lançamento. Lembrando que o jogo tem mais ou menos um mês que foi lançado né, mas tinham alguns problemas desde o lançamento e tal e a Rebellion vem sempre falando que vai corrigir e tudo mais. Aliás desde o lançamento do jogo que eles tem sido muito ativos nas redes sociais, tem respondido as questões do pessoal e tal, tem recebido muito bem o feedback da comunidade, isso é bom porque é uma coisa muito pouco comum hoje em dia, vou dizer a vocês viu. Vamos dar uma olhada nesse update aqui, mas antes vocês sabem como é que funciona, se você curte Sniper Elite se inscreve aqui porque aqui você encontra o melhor e o mais completo conteúdo brasileiro sobre essa série de jogos, beleza? Tudo de fã pra fã, então se inscreve aí e vamos que vamos. Senhores, estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Então senhores, hoje dia 27 do 6 né, a Rebellion soltou aí pra gente o mais novo update, eles já tinham soltado pequenos pets pro Sniper Elite 5 pra resolver uma coisa ou outra, mas agora enfim eles soltaram um grande aí pra poder resolver um monte de coisa, reajustar muita coisa que tava meio torta nesse jogo. Então vamos dar uma olhada aqui no post que eles fizeram, aqui eles já começam falando que a equipe de desenvolvimento do Sniper Elite 5 está trabalhando duro pra melhorar o jogo e tirar o maior número possível desses bugs irritantes. Como sempre, estamos atentos aos comentários com a equipe da comunidade, garantindo que nada seja perdido. Isso é a verdade, como eu já disse, eles têm sido muito atuantes nas redes sociais, têm pego ali todos os feedbacks, inclusive nesse update aqui vocês vão ver que eles realmente deram bastante atenção ao que a gente pediu. Muitas coisas que a gente pedia muito estão sendo corrigidas, outras ainda não vieram, mas deve estar vindo nos próximos updates. Vamos continuar aqui. Foi ótimo ver quantos de vocês realmente gostaram do modo invasão. Assistir a vídeos e ler histórias dos incríveis confrontos de atiradores, aquele jogo de gato e rato ali, né, que as pessoas estavam experimentando, fez todo o trabalho duro valer a pena. Como resultado do feedback contínuo da comunidade que recebemos, fizemos várias melhorias e correções no modo de invasão. Fizemos alguns balanceamentos pra poder tornar o invasor um pouco menos poderoso. Por isso, reduzimos para uma granada e uma mina terrestre e trocamos algumas de suas habilidades. A ambição é continuar equilibrando proativamente o modo invasão à medida que a maneira como as pessoas jogam muda ao longo do tempo. Mas, por enquanto, o invasor terá que trabalhar um pouco mais pra matar. Então, sobre isso aqui, eu realmente tenho visto muita gente reclamando que o invasor estava com muita vantagem sobre o invadido. Sinceramente, eu não acho que exista uma vantagem tão grande. Existe alguma vantagem até pelo fato do invasor ter todos os NPCs à sua disposição. Eles ajudam a gente, né, digamos assim. Então, por conta disso, existe sim uma vantagem. Mas eu não acho, sinceramente, eu não acho que estava tão desbalanceado assim como o pessoal vinha falando, ok? Até porque o invadido, ele tem a opção de jogar em dupla. E isso, por si só, já é uma grande vantagem, né? E aí, de repente, com esse balanceamento agora, pode ser que fique muito mais favorável aos invadidos quando eles estiverem em dupla, por exemplo. Eles continuam falando aqui, removemos o bônus de XP por simplesmente jogar com as invasões. Olha, interessante isso aí. E corrigimos um bug relatado, pelo qual os jogadores podiam ser invadidos imediatamente após o término de uma outra invasão. Sempre pretendemos dar tempo entre as invasões e, como resultado dessa atualização, você provavelmente descobrirá que está sendo invadido com menos regularidade, especialmente nos primeiros níveis. Se você quiser ser invadido o máximo possível, jogue os níveis posteriores ou use o sistema de rematchmaking, que no caso seria aquele refresh que você dá no matchmaking, né? Então, isso aqui eu acho bom, acho excelente que eles tenham retirado a questão de os players ganharem XP a mais só por estar jogando com o modo invasão habilitado. Porque o que é que acontecia? Muita gente jogava com o modo invasão habilitado para poder ganhar mais XP e, quando eram invadidos, derrubavam o invasor. Então, isso ficava muito desleal, sabe? Então, agora não haverá mais essa questão de se ganhar mais XP por estar jogando com o modo invasão habilitado. Então, provavelmente, quem não quiser ser invadido deve desabilitar automaticamente essa opção. E eles reajustaram também essa questão de aumentar o tempo entre as invasões. Realmente acontecia de você acabar de ser invadido, você vencia ou perdia o confronto e aí automaticamente você já era invadido novamente. Enfim, vamos continuar aqui. Além disso, removemos a capacidade dos hosts de expulsar os invasores do jogo e reequilibramos o cronômetro anti-AFK. Esse cronômetro aqui é aquele quando o cara ficava parado, basicamente. Os jogadores aliados nunca serão mortos ou quicados por camperar e terão um pouco mais de tempo antes do cronômetro começar. Os invasores agora podem passar pelos NPCs, o que significa que você não será mais bloqueado em portas ou caminhos estreitos. Isso era uma coisa que atrapalhava muito, sinceramente. Agora, você também não precisa se preocupar com o seu personagem aliado falando demais, pois os invasores não podem mais ouvir o jogador aliado falando sozinho. Você deve ter notado que tinha um HUD normal, mesmo se invadisse um jogo no autêntico. Isso foi para tornar as coisas um pouco mais fáceis para invasores menos experientes. Agora, há uma configuração no menu opções que desativa isso. Portanto, se você invadir um jogo no autêntico, também não terá um HUD. Então, vamos lá que aqui tem bastante coisa para falar. Primeiro, o melhor de tudo, acho que o que era mais pedido, que eu acabei de falar inclusive, agora não haverá mais a possibilidade de você expulsar um invasor, porque essa opção não fazia sentido nenhum, realmente não fazia sentido nenhum. E eles dizem aqui também que foi reajustada a questão do cronômetro, o anti-AFK, né? Que no caso é o tempo que o invadido vai poder ficar parado ali. Isso vai ser um negócio meio chato, porque com certeza vai acontecer muito do cara ir para o topo de uma torre, de alguma coisa, e ficar lá eternamente. Hoje o tempo, se eu não me engano, é de 5 minutos, provavelmente eles devem aumentar para 10 ou 15. Então, o cara vai subir numa torre e ele vai ficar lá, meu amigo, sabe? Só esperando o invasor passar. Então, isso de certa forma, eu acho que vai quebrar um pouco a dinâmica do modo invasão. Mas, mais uma vez, bora ver como é que fica, né? Aqui eles falam também que a gente vai poder passar pelos NPCs, que vai ajudar bastante, definitivamente. E essa questão de você jogar no autêntico, trazendo o invasor para o autêntico também, isso é uma melhoria que é, assim, indispensável. Porque era terrível. Você joga no autêntico, no meu caso mesmo, eu jogo sempre no autêntico. E aí, quem entrava, quem invadia, entrava com HUD normal, cara. Ele só entrava sem as assistências, tudo bem. Mas o HUD dele estava todo lá. E isso é totalmente errado, né? Porque gera um desbalanceamento absurdo. Eles continuam aqui falando que ver o quanto os jogadores têm se envolvido com a personalização profunda de armas, aperfeiçoando configurações diferentes com base no seu estilo de jogo variável, foi realmente satisfatório. Fizemos alguns ajustes nas armas, como aplicar um time to aim um pouco mais lento para os rifles, e reduzir a facilidade com que o CAR 98K pode se tornar uma máquina de matar em um hit, né? Realmente acontecia isso. Inclusive, tinha muita gente usando esse fuzil aí, exatamente porque ele estava meio OP. Agora, eles aumentaram também o tempo de mira, né? Para poder não ficar tão OP esse negócio aí. E as pessoas poderem usar outras armas também. Vamos lá, vamos continuar aqui. O relatório de campo que aparece ao final de uma missão, teve uma revisão visual junto com algumas melhorias sobre o capô. Ou seja, eles vão dar mais opções ali, possivelmente mais coisas para a gente ver. Um relatório mais completo, né? Mal pudemos esperar para ver vocês tentando alcançar os pontos extremos do gráfico de estilo de jogo em vários níveis. Então, não se esqueça de compartilhar seus relatórios com nossos canais sociais. Ficamos impressionados o quão bom em furtividade tantos de vocês são. Então, aqui eles estão basicamente se referindo a uma postagem que eles fazem semanalmente, pedindo que os jogadores mandem os seus relatórios finais ali e tal, para ver o desenvolvimento deles. Tem umas coisas bem interessantes, inclusive. Vamos continuar aqui. Eles falam que, além do que foi citado, também ouvimos o feedback dos jogadores sobre as deadzones dos controles. Sabemos que tem sido um tópico importante desde o lançamento. Com isso em mente, fizemos algumas melhorias para poder suavizar a transição, ao mesmo tempo que buscamos mais suporte para os futuros pets. Então, basicamente, eles dizem aqui que eles deram uma ajustada na deadzone. Realmente, a mira estava horrível. Então, com esse pet, eu imagino que deu uma melhorada. Juntamente com essas mudanças, houveram muitos outros ajustes e adições, como um controle deslizante do FOV no PC. Trouxeram também melhorias na câmera, tornando a Telermine mais provável de ser acionada por veículos que passam e várias correções de nível e desbloqueio, para citar apenas algumas. Vou deixar o link para essa postagem toda, caso vocês queiram ver o pet na íntegra. Eu não vou ler tudo aqui, porque realmente é muita coisa. E são coisas bem específicas, sabe? Mas, realmente, a maior parte das coisas que aparecem aqui no pet foram coisas que realmente foram pedidas pela comunidade. Como nota final, temos o prazer de lançar um mapa multijogador gratuito como parte dessa atualização. Como agradecimento pela paciência contínua da comunidade desde o lançamento. É engraçado isso aqui, né? Porque os caras têm um mês que lançaram o jogo e eles já estão pedindo desculpas, né? E eles pedindo, agradecendo a paciência da comunidade. Olha aí que, realmente, os caras têm feito esse pós-venda, né? De uma forma muito boa, muito inteligente. Parabéns à Rebellion aí. Eles falam aqui também sobre os mapas, né? Que agora podem ser jogados à noite, no caso, o Urban Rooms. Nos modos Deathmatch, Team Deathmatch e Squadmatch. Não apenas isso, mas adicionamos mais coberturas ao parque central e abrimos áreas do mapa para variados ângulos de ataque. Então, você precisará explorar e se envolver com seus novos pontos de vista. E é basicamente isso, ok? Eu vou deslizar para vocês aqui todas as correções que são listadas aqui no patch. Então, se vocês quiserem pausar para ver aí e tal, fiquem à vontade. Ou se vocês quiserem ver tudo na íntegra, rapidinho e leia direitinho, basta clicar no link que eu coloquei aqui na descrição, que vai estar o link da postagem completa, beleza? Então, é isso. Digam aí nos comentários o que é que vocês acharam dessas correções. Esse patch já está disponível para ser baixado agora. Provavelmente, mais tarde, eu vou estar fazendo uma live aí mostrando todas as atualizações. Comentem aí o que é que vocês acharam. Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí O que é que vocês acharam? 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 O que é que vocês acharam?